Como é que será que tá lá o acampamento? Pelo jeito, tudo de bom. Tem até caça a tesouros perdidos. Olha esse símbolo na árvore. Alguém fez isso. E muito mais valiosos... Gente, olha isso. Do que se pode imaginar. Como vocês encontraram isso? Seu Hélio, o senhor tá bem? Vou. É só um pouco. Nesta sexta, 15 pras 9 da noite. A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.